E ontem, Parintins, a Baixa do São José estava em festa. A torcida vermelha e branca comemorou o aniversário de Lindolfo Monte Verde. A Baixa do São José celebrou com uma grande festa comunitária o aniversário de Lindolfo Monte Verde. Se estivesse vivo, o pescador e cancioneiro completaria 117 anos de idade. Lindolfo Monte Verde faleceu em 1979. Mas sua criação, o Boi Garantido, após cumprimento de uma promessa ainda menino, o eternizou na cultura amazonense. Filhos, netos e bisnetos fazem questão de todo ano recordar a data, que ficou conhecida como o dia da traição. Eu sei que o São Vermelho e Branco do Boi Garantido E a força do meu canto me faz decebido Eu te amo de paixão, meu boi Um reconhecimento ao legado deixado pelo criador do Bombá Vermelho e Branco, 31 vezes campeão do Festival Folclórico de Parintins. Resistência à cultura, à arte e todo o respeito que nós temos com relação ao Lindolfo. Hoje, o Lindolfo é homenageado por tudo aquilo que fez em torno da cultura, não só parintinense, como amazonense. As festas, quem pode fazer festa, quem tem história para contar, quem tem tradição. E no dia da tradição do Garantido, nós comemoramos o aniversário do mestre Lindolfo. Sem dúvida nenhuma, é um motivo de muita alegria, de muita felicidade. Ao som da cadência e ritmada da batucada, o apresentador Israel Paulain agitou os torcedores com toadas antológicas. O evento também contou com participação da porta-estandarte Edilene Tavares e da rainha do folclore Brenda Garcia. Dalmira Lima mora na zona rural, mas quando tem festa do boi do coração, a presença dela é garantida. No dia da tradição, não poderia ser diferente para a dona de casa. Outra que não para um segundo quando toca a toada é a dona Rosinha. A ex-costureira do Garantido, depois de um bom tempo, retornou ao Curralzinho da Baixa e se emociona ao falar de Lindolfo e a família dele. Se até aqui a promessa do pescador já durou 105 anos, o amor passado de pais para filhos mostra que outro centenário está a caminho. E você vai conhecer agora a história de uma jovem lutadora. Uma menina de 12 anos que foi abandonada pela mãe quando tinha 4 meses de vida e hoje é destaque no taekwondo. Quem vê a Luciana assim, treinando o taekwondo e atualmente como a primeira no ranking amazonense da categoria, nem imagina pelo que ela passou. Eu vivia numa rede, eu era toda cheia de ferida, a minha mãe não cuidava de mim, eu ficava lá. Aí a minha mãe adotiva, ela foi lá e viu na rede, me pegou e trouxe para cá e me cuidou. Desde lá eu estou aqui. Ela foi adotada por seu Antônio e a mulher dele, que morreu quando o Luciana tinha 7 anos. Atualmente a atleta recebe auxílio financeiro de programas sociais do governo e seu Antônio cata latinhas para sustentar os três filhos. Junto latinha, papel, plástico. As forças que eu estou fazendo, eu estou achando que está valendo a pena muito. E vai valer mais, se Deus quiser vai valer mais. E a ideia de colocar Luciana para fazer o taekwondo veio de um sonho antigo de seu Antônio. Quando eu era novo, eu fiz lá capoeira, eu achei bonito, gostava. Aí ela disse que queria, eu vou falar com ela de socorro. Eu falei com ela. Você é dona da associação? Aí ela disse, seu Antônio dá para ela. Eu botei ela. Foi aqui na Associação Lira onde tudo começou. Nesse tatame, a Luciana treina todos os dias, desde que tinha 8 anos de idade. E esse esforço tem valido a pena. Ela levou a melhor em todas as disputas que participou. E com isso, já são 10 medalhas conquistadas. Hoje, com 12 anos de idade e há 4 anos no taekwondo, Luciana nem imaginava que chegaria onde está. E diz que melhorou muito desde que entrou para o esporte. É bom porque aqui na academia a gente aprende a ter disciplina. Na escola eu melhorei muito também nas notas. Aqui também, em casa, na educação, com a minha família. A Associação Lira recebe crianças da comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Incluindo os irmãos de Luciana. Um esforço que a professora faz para que todos possam ter acesso ao esporte. E para a gente aqui na academia é uma honra. Confesso, eu como professora me emociono. Fico feliz de ter a Luciana. Faço o possível e o impossível por ela. Faço rifa, corro atrás das professores para patrocinar exame, competição. Agora eu ralei que sobra para ver se eu consegui uma passagem para ela ir para a Copa América, mas não consegui. Mesmo depois de tantas dificuldades, Luciana não abandona nem um pouco o sonho de se tornar realmente uma grande atleta. Nas Olimpíadas, quero ir para ela, competir para fora em outros países. Quer ser uma competência única? Sim. Famosa, se Deus quiser, se afeta em Deus. Se Deus quiser e Ele quer, a gente fica aqui na torcida. Essa edição da Crítica na TV termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Muito boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. 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 A gente volta a amanhã. Obrigado.